Olá alunos, alunos e aluninhos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, aqui quem fala é o professor Rafael Guarapa e vamos aprender a como saber se o nosso computador, ele possui arquitetura de 32 bits ou 64 bits sabemos ou não sabemos né, para quem não sabe, é, quando você tem aí 2 giga para baixo, recomenda-se 32 bits quando você tem mais memória, para que você utilize todo o potencial do seu computador, recomenda-se a arquitetura de 64 bits então vamos para o princípio básico, o atalho mais simples para você acessar as configurações do sistema é o botão iniciar, você escreve configurações e você vê o seu painel de controle ó, ele está carregando e ao acessar o painel de controle, logo aqui embaixo em sistema, temos os detalhes do computador você pode ver claramente, não somente ó, se é 32 bits, você pode ver memória, processador, gráficos e o tipo de sistema aqui ó, 64 bits então aqui você sabe o disco, todas as informações da visão geral essa informação que eu vou fechar, pode ser acessada aqui à direita ó, nesse botãozinho que a gente acessa para desligar, encerrar, acessar normalmente, você tem aqui ó, sobre este computador você clica e aparece a mesma informação, então é um outro atalho para você acessar e saber se é 64 bits ou 32 se você quiser saber essa informação via terminal, você acessa aí ó, CTRL ALT T ou botão iniciar, escreve ó, terminal, entre no terminal, né, e você vai escrever aí ó, um name, ó, traço M aqui, se aparecer para você, x86, underline, 64, quer dizer, como vocês viram, que o meu computador, né, ou seu no caso, é 64 bits se aparecer outra informação diferente dessa, quer dizer que ele é 32 bits, então é bem fácil de gravar esse comandozinho o name, traço M, se você escrever o name, traço A, ele já mostra mais informações, olha só então aqui vai mostrar mais detalhadamente, o name, traço M, fala apenas da arquitetura do seu computador